A Graça de Deus declara aberta a sessão, convido o vereador Ednão Fio para fazer a leitura do texto bíblico. Tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, porque em ti confia a minha alma. Palavra do Senhor. Convido o secretário vereador Expedito Costa para fazer a leitura da última ata. Senhor presidente, antes de começar a ata, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Frauzini, motivo de saúde, viu? Doutor Marcelo Gomes também. Ata número 2393, 2016. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumiara, Estado de Goiás, primeiro dia do mês de agosto, às 19h, o local regimental reuniu-se à Câmara Municipal sobre a presidência do vereador Dinaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edil Marcelo Gomes da Silva. Compareceram aí dos vereadores Valdeir Jesus de Oliveira, Expedito Costa, Divino Olímpico dos Santos, Alcínio Escota Pacheco Neto, Cristiano Rodrigues, Eliana Souza Nogueira, Silviano Rodrigues Campos, Daniel Jacinto Borges, Flávio Lucas de Freitas, Nilson Alves de Araújo e Wilson Raimundo de Freitas. Foram justificadas as ausências, junto à presidência da Casa, dos vereadores Frauzini da Silva Neto, Adebraí Alves da Silva, Ednão Cândido, Marcelo de Oliveira. Havendo um legal, o senhor presidente declarou aberta a presidência de sessão, convidando o vereador Daniel Jacinto para proceder à leitura do texto vivo. Posteriormente, determinou o senhor secretário que efetuasse a leitura da sessão ordinária do dia 9 de junho do corrente ano, que foi aprovado por unanimidade. Seconciando os trabalhos, o vereador Daniel Jacinto Borges, solicitando a presidência da Casa, que consta a senhora, a presença honrosa na Câmara dos Pau, do senhor Gessi Gonçalves. Expediente do dia. Foram apresentados os seguintes vereadores. Valdeir Jesus de Oliveira. As indicações número 105, 107, 108, 2016. Edinaldo Pereira. Projeto de lei e resolução 0506. Dispõe sobre concessão de comenda e da outra providência. Daniel Jacinto. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de cidadania e da outra providência. Da senhora, Marileide Silva. Bueno. Indicação número 111, Marcelo Gomes da Silva. Indicação número 112, 2016. Projeto de lei 56, 16, sobre a concessão de título cidadania ao senhor Ney Aires de Andrade. Divino Olímpio dos Santos. Projeto de lei número 5, 16, dispõe sobre a concessão de título cidadania do senhor Elson Aparecido Cruz. Do vereador Expedito Costa, foram apresentados projetos de leis número 52, 53 e 54, dispõe sobre a denominação do logrador público e a indicação de número 110, 2016. Encerrando o expediente do dia, de autoria da mesa diretora da Câmara dos Pau de Itumbiara, foi apresentado o projeto de lei complementar 54, 16, altera a carga horária do cargo telefonista do legislativo, contido no inciso do artigo complementar da lei 177, 2016 e da outra providência. Nada mais haverá ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada, levará as assinaturas dos seus responsáveis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, primeiro dia do mês de agosto de 2016. Essa ata se encontra em discussão, essa ata se encontra em votação. Vereadores favoráveis permanecer com o contrário, se manifeste. Aprovado, senhor. Momento oportuno para a apresentação de matéria. Pela ordem. Pela ordem, vereador Expedito Costa. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa e convidados. Projeto de lei número 51, 2016. Dispõe sobre denominação de logador público e da outra providência. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, a prova e o prefeito Municipal censou na seguinte lei. Passe a denominar-se José Félix de Azaria, a praça a ser construída, antes da Avenida Oswaldo Cruz, Rua P e Avenida Walter Barra, no bairro Buruti 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga as disposições de contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal, primeiro de agosto de 2016. Resolução número 7, 2016. Dispõe sobre a concessão de encomenda e da outra providência. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando exposto no parágrafo do artigo 12 da Lei nº 936, de 1988, considerando os relevantes serviços prestados à comunidade itumbiarense, o presidente da Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedida ao senhor José Antônio Ferreira, a comenda-colonel Cílio Pereira de Almeida. O presidente da Câmara Municipal e o menino gerado estabelecerão em comum acordo a data da realização da cerimônia. Essa resolução entrevigou na data de sua publicação. Revoga as disposições de contrário. Sala das Sessões da Câmara, 2 de agosto. Sr. Dr. José Antônio Ferreira, que presta um grande serviço à saúde Itumbiara. Resolução, projeto de resolução nº 8, de 2016. Disposto sobre a concessão de notícias de encomenda e das providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando exposto no parágrafo do artigo 12 da Lei nº 936, de 1988, considerando o relevante serviço prestado à comunidade itumbiara, presidente da Câmara Municipal, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedida ao Sr. Luiz Marrocha a comenda coronel Superreira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itumbiara, estabelecerão em comum acordo a data da realização da cerimônia. Essa resolução entrevigou na data de sua publicação. Luiz Marrocha é um colunista e ceremonialista que divulga muito a cidade de Itumbiara em todo o país. Projeto de Resolução nº 9, de 2016, exposto sobre a concessão de comenda e das providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando exposto no artigo 12, de 1988, considerando os relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 1º. Fica concedida ao Sr. Francisco de Assis Cordeiro a comenda coronel Cílio Pereira de Almeida, presidente da Câmara e homenageados, estabelecerão em comum acordo a data da resolução. O Francisco Cordeiro, todos conhecem, foi o criador do CPT ali, trabalha aí nas entidades de Itumbiara. Projeto de Resolução nº 10, de 2016, exposto sobre a concessão de comenda e das providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando exposto no artigo 12, da lei de 1988, considerando os relevantes serviços prestados à comunidade. A Câmara Municipal de Itumbiara, presidente da Câmara, aprova e comunga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida ao Sr. Carlos Henrique Sanz do Amaral a comenda coronel Cílio Pereira de Almeida, presidente da Câmara Municipal, homenageado e estabelecido como acordo a realização da cerimônia. Essa resolução identificou na data de publicação. Carlos Henrique foi um dos fundadores da FESIT e também da UBRE de Itumbiara, é o cartorário aqui de frente. Muito obrigado. Apresentação de matéria. Pela ordem do vereador doutor Davos Lucas. Boa noite, excelentíssimo presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, cumprimentar o público presente, aos eventuários da casa. Uma muito boa noite para todos vocês. Senhor presidente, é uma indicação número 113 de 2016. Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Flávio Lucas de Freitas, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio ao senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade fazer um estudo para poder implantar uma linha de ônibus que faça o trajeto diário do distrito Sarandi, que possa atender não só os moradores desse povoado, mas também as famílias dos reinducandos lá no presídio do Sarandi. Oficio número 66 de 2016. Excelentíssima... Excelentíssima senhora Maria Auxiliadora Nascimento Amorim, secretária municipal da Educação. Senhora secretária, o signatário do presente, vereador Flávio Lucas de Freitas, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar a informação no tocante às obras da escola municipal Manuel Teodoro. Tal solicitação se baseia nas supostas alegações que noticiam recentemente que parte da laje do prédio da referida obra municipal teria desabado e, para o tanto, provocado abalos sistêmicos em suas estruturas, o que poderia ter comprometido a segurança da referida escola, ainda mais quando se observa que a mesma é do tipo do ensino fundamental, considerando aqui o exposto da gravidade do fato, aqui descrito, requer que vossa senhoria ateste sobre a veracidade dos fatos aqui narrados. Sala das sessões da Câmara Municipal e Tumbiara, Estado de Goiás, 2 do mês de agosto de 2016. Senhor presidente, essa aqui é a escola de cristal, ali na entrada de furnas. Eu recebi uma denúncia no gabinete que uma laje dela se rompeu e caiu na parte de baixo. O assoalho do segundo andar caiu. Eu estive lá para poder dar uma olhadinha. Foi feito alguns reparos lá. Agora, o que preocupou é que uma obra tão nova já passando por essas estruturas. Segundo as informações também que eu andei colhendo, a princípio seria utilizado só a parte de baixo, para os alunos. Mas que já para o próximo ano, 2017, iria ocupar todo o prédio. Então, é uma preocupação que nos aflinge, ou seja, evitar uma tragédia posterior. Então, eu gostaria que, em seu nome aí, que acompanhasse isso aí mais de perto. Aconteceu isso lá, teve algumas pessoas da obra que não realmente caiu aquilo ali. Então, vamos averiguar para que... Cuidado das nossas crianças, né? garantir a integridade. Não, esse foi um pessoal que eu recebi no meu gabinete fazendo a denúncia. Que tinha uma laje que quebrou e caiu no primeiro andar. O teto, o assoalho do segundo andar caiu. Fez uma cratera. É, aí... Traz um retorno para nós. É muito importante isso aqui. Quantos anos eu não... Oi? Ô, com o maior prazer, vereador. Com o maior prazer. Perfeito. Está todo... Todo o contato está registrado. Obrigado, presidente. Opa! Maior prazer, gente. Permito, permito sim. Colegas vereador, muito obrigado pela parte. Eu gostaria também, aproveitando a oportunidade que a Vossa Excelência apresentou esse requerimento, e pedir ao presidente da Câmara, através desse requerimento também, que envolva a comissão de obra dessa casa aqui para verificar esse requerimento, esse ofício, essa denúncia que houve com relação à escola de cristal. Perfeito, vereador. Muito bem colocada a sua posição, viu? Agradeço aí. Com certeza. Boa noite a todos. Gostaria, vereador, que nesse requerimento que você fez aí, se caso for constatado essa falha aí nessa construção, que essa empresa fosse notificada, essa construtora, para que ela não participasse mais de licitações da Prefeitura. Eu acho que é muito bem-vindo essa colocação, viu? Nós não podemos colocar em risco ninguém, mas quando se trata de criança, eu acho que a gente se comove um pouco mais. O vereador de não fim falou a verdade. Pode ficar tranquilo que isso vai ser resolvido amanhã, viu? Eu vou verificar. Perfeito. Momento oportuno para apresentação de matéria. Apresentação de matéria. Pronunciamento por escrito. Hora do dia. Convido o secretário para fazer leitura dos projetos legislativos para pôr em votação. Projeto de lei número 53 de 2016. Dispõe sobre a denominação de lograduro público e da outras providências. A Câmara de Itumbiara, Estado de Goiás, aprove o prefeito nos paus sessão da seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar o senhor Antônio Campos, filho, o senhor Antônio Neca, a praça ser construída. Entre a Avenida Celso Maeda, Rua S, Rua 86 do bairro de 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições de encontrar. Sala das Sessões da Câmara de Itumbiara, Estado de Goiás, 1º de agosto de 2016. Projeto 53 barra 2016. Esse projeto se encontra em discussão. Projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam e se juntaram o contrato de manifesto. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei número 54 de 2016. Dispõe sob denominação do alugador público da outras providências. A Câmara de Itumbiara, Estado de Goiás, aprove o prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Praça do Nominás, Hélio Alves dos Santos, a praça ser construída entre as avenidas Celso Maeda, esquina com a rua V, com a avenida Perimetral, no bairro Boletim 3. Esta lei trará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições de encontrar. Sala das Sessões da Câmara de Itumbiara, Estado de Goiás, 1º de agosto de 2016. Projeto 54, barra 2016. Projeto 54, discussão. Projeto 54, votação. Vereadores favoráveis permanecem escutar o contrato manifesto. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei cumprimentar 02, 2016. Altere a carga horária do cargo de telefonista do legislativo contínuo do exciso V do artigo 17 da lei cumprimentar 177, 2016 e da outras providências. Projeto de lei 54, barra 2016. Mesa diretora. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permanecem o contrato de manifesto. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei número 56, 2016. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências. A Câmara dos Pau de Itumbiara, Estado de Goiás. Aprove o prefeito dos Pau, sanção na seguinte lei. Artigo 1º. Fica conselheiro títrio de cidadão de Itumbiara, ação do senhor Ney Aires de Andrade pelos relevantes serviços prestados à comunidade e à área de segurança pública. Projeto 56, barra 2016. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como tal. O contrato se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Os senhores. Projeto de lei número 57, 2016. Dispõe sobre a concessão do título de cidadania e da outras providências. A Câmara dos Pau de Itumbiara, Estado de Goiás. Aprove o prefeito dos Pau, sanção na seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão de Itumbiara, essa senhora Marlei da Silva do Pueiro, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Projeto 57, barra 2016. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam o contrato desse manifesto. Aprovado. Primeira votação, senhores. Projeto de lei número 52, 2016. Dispõe sobre a denominação do lograduou público da outras providências. A Câmara dos Pau de Itumbiara, Estado de Goiás, aprove o prefeito dos Pau, sanção na seguinte lei. Artigo 1º. Passe a denominar José dos Anjos Neto, José José B. A praça a ser construída entre a Avenida Celso Maedo, rua K e rua 88, no bairro Buritinho 3. Projeto 52, barra 2016. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam o contrato desse manifesto. Aprovado. Primeira votação, senhores. Projeto de lei número 55, 2016. Dispõe sobre a concessão do título de cidadania e das outras providências. A Câmara dos Pau de Itumbiara, Estado de Goiás, aprove o prefeito dos Pau, sanção na seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão de Itumbiara, essa é o senhor Elson Aparecido da Cruz, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Projeto de lei 55, barra 2016. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam o contrato desse manifesto. Aprovado. Primeira votação, Sousa. Explicação pessoal. Explicação pessoal. Haja visto mais nada se tratar, declara encerrada, da sessão. Obrigada, 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 sessão. Tchau, tchau.